A Secretaria de Saúde de Governador Valadares realiza mudanças no setor de entrega de remédios pela farmácia central. Medicamentos como, por exemplo, de controle da diabetes, hipertensão e colesterol estão sendo distribuídos nas farmácias de 10 estratégias saúde da família. Já os remédios mais caros fornecidos pelo governo do estado são entregues na policlínica. Grande parte da população ficou na bronca. Os medicamentos oferecidos na farmácia da ESF, Estratégia Saúde da Família do bairro Santa Terezinha, em Governador Valadares, são remédios de controle da diabetes, hipertensão, colesterol e para dor e febre. Uma parcela dos pacientes reclama da falta de alguns produtos. Mês passado eu vim e só peguei um. E fui no outro posto e não tinha também, no Altinópolis. Entendeu? E assim, né? Voltei aqui hoje de novo. Vamos ver se vai achar. A menina tá falando que só tem um que eu vou achar. Vou pegar só um hoje de novo, que tá faltando o outro. Quando falta é ruim. É. Aí tem que comprar. A insatisfação das pessoas também está relacionada a pacientes que fazem uso de remédios de alto custo. Medicamentos que antes eram entregues pelo governo do estado via superintendência regional de saúde. Dona Amélia procurou a farmácia. Uma vez foi negada. Em seguida, resolveu o problema. Uma vez eu cheguei aqui e não tinha medicação. São dois remédios. Eu peguei um e o atendente me pediu que eu voltasse aí três, quatro dias. Eu voltei daí uns cinco dias e foi tranquilo. O remédio tava aqui. Não tive problema nenhum. Às vezes nega só porque não tá mesmo. É. Às vezes não tá, mas ele informa pra você a previsão da chegada do remédio. Para evitar perder a viagem, uma dica importante é acessar o site da prefeitura e pesquisar no portal da transparência a quantidade, a disponibilidade e em qual das dez farmácias encontrar. A gente trabalha uma logística tentando manter o estoque em dia. É claro que a gente não consegue fazer isso em tempo aberto pro paciente retirar esse medicamento na farmácia do seu bairro. O que a gente pede ao paciente é pra que ele entre no site da prefeitura, no portal da transparência, onde consta o estoque de todos os medicamentos. Esse estoque, ele é postado toda segunda-feira, tá? Então, assim, o paciente consegue entrar, olhar o estoque de todas as farmácias, nome do farmacêutico responsável, horário de atendimento e endereço dessas farmácias. A lista das dez estratégias de saúde da família disponíveis para entrega dos medicamentos está no site www.transparência.valadares.mg.gov.br.